Eita porra! Tô morro! É velho! Me deu uma rasteira aqui mano! Isso, mas tem que chegar no final mesmo! Mas demora? Sim Me dá pra ver, é que eu tava dando mais sensibilidade aqui Caralho! Isso é bom pra caramba, tá querendo ser a mira Ó, aqui vai ter uns bichos aqui Caralho! Tem que ter um fone, velho Isso tá muito fácil, né mano? Sim Ai, vou chegar em vocês que eu tô com medo Falei que eu peguei a carga Rolando e vai lá Pera aí, hein? Eu tô maluco Ah não, tô do lado, tô do lado Aqui é glazão, viado Aqui Agora vai vir no ataque Ó lá o monstrão Cadê o monstrão? Eita, como é que mata essa porra? Ó, dá-me no nosso bloco dele, num bagulho vermelho que tem Eu preciso pegar isso aqui Eu preciso pegar isso aqui, cara Ai meu Deus Cadê ele? Tá aqui ó Sai, 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 sai Vou correr Ó, tô acertando bala nas costas dele Acertei Acertei umas balas nele Acertei umas balas nele Corre de louco Meu Deus, sou muito ruim nesse modo Caralho, ele vai correr, ele vai correr, ele vai correr Eita porra Ó, ó, ó Tô tentando, essa caralho não fica parada, velho Eita porra Caralho, essa porra não para, mano Aí, aí, aí Meu Deus Vai, 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 vai dando a volta nele aí Ó, saquei mais uma balinha Eita, cuzão Ah, ele tá bolado Eita porra Eita porra Caralho É agora, é agora, é agora Mano, não é possível que essa porra não morre Ele tá bolado Não fica, não fica perto Que ele ataca, não Fica aí, vai da hora Tira nas costas dele, velho Vou te salvar de louco Aí, vai, atira, atira, atira Tira nas costas dele Vai, vai enrolando ele aí, velho Caralho, mano Que bicho chato Ai, eu tô treinando ele Você vai atirando nas costas, vai Nossa senhora Nossa, errou Não morre essa porra, velho Essa porra não morre não, caralho Vou dar um tiro de doze as costas dele Pô, tô dando tiro de... da porra da arma do glazão, velho Não, esse mundo lá, tá abrindo já, entendeu? Tá aberto, aberto Galera Atira nele, galera Ai meu Deus Corre Corre Corre, negada Agora eu vou sentar a bala na bunda dele Toma, vagabundo Vira ele Aêêêê Eu matei Eu matei Seu lixo Seu lixo Seu lixo Seu lixo Seu lixo Ah, esse daqui aqui é que nem no Left 4 Dead Que você ia fechando as portinhas Inclusive, tá bem parecido Nossa, tem um uso O zumbi não corre que não é retardado atrás de você. Foi muito difícil pra você ver. Não é. Mas vim agora. Não, mas você não tá entendendo. Left 4 Dead, o zumbi parecia uns maratonistas, velho. Viam correndo assim uns 50 de uma vez, velho. Você não sabia nem o que você fazia, velho. Tanto zumbi. O zumbi é muito bom nesse modo, mano. Os bichos vêm, você só puxa a dozona, né? É. Tem um bicho aqui atrás do carro. Ai, caralho, que susto. Agora tem uns bichos muito difíceis, mano. Olha lá, nasceu. Ah, sei qual é. Caralho! Caralho, que porra é essa, velho? Não fica na reta dele, não fica parado com ele reta. Caralho, que porra é essa, velho? Caralho, que porra é essa, velho? Eu vou salvar, eu vou salvar. Tô matando ninguém. Atira nele, porra. Atira nele, você. Bele, beleza. Vou atirar, vou atirar. Cadê essa porra? Entrou no chão? Nossa, agora eu tô fazendo o bucho de palo. O que é isso? Tô cego. É, o meu cego a vocês, só nem se fez chique, não. Não, só um pouquinho. Entra aqui dentro, entra aqui dentro, todo mundo. Aonde? Da casa? Aqui dentro, é. Aqui vai vir muito, mano. Pega a cover aí, só atira. Caralho, tô doidão. Tô não, tá de boa. Tô apertando um pouco. Aí, fi, glézão é da hora, velho. Olha lá, só acertar. Se acertar, dá bom. Caralho. Tô ficando boas aqui. Pega mais janelas aí nas portas. Tô ficando aí. Caralho, tem uma galerinha vindo aqui, velho. Nossa, que galerinha aqui, velho. Tô parado aí, meu irmão. Caralho, boa. Sai. Sai daqui, seu merdinha. Nossa, errei todas as balas. Beleza. Nossa, essa pistolinha dele é muito forte, velho. Ô, você tá perlindo. É só ele tem ninguém. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Obrigado, munição. O que lindo, que cavalo. Ó, você mata aqui. Tá cheio. É, então, velho. Vem, 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 vem. Vem, 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 Pai do rão! Pai do rão! Meu Deus do céu! Se prendeu! Meu jogo tá travando, mano! Caralho, aqui travou também, velho! Pai do rão! Pai do rão! Pai do rão! Caralho, eu não sei mais o que tá acontecendo, velho! Pai do rão! 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 Eu tô morrendo! Vida! Pega a vida aí, Gilô! Peguei, peguei! Ô, o bicho quebrou o bagulho lá ou não? Meu Deus, cara! Me solta um pouco! Caralho, velho! Caralho, velho! Olha que porra de bicho é esse, caralho! Ah, é aquele que some, velho! Ah, que bicho cagado! Olha, olha! Olha! Olha essa porra atrás de mim, velho! Olha! Olha! Mano, não morre, velho! Aí, ó! É, glória, galera! Morre, filha da... Caralho, eu tô esquivando a pistola! Caralho, eu vou só dar uns piques pra opção aqui... Tá porra de baixo! Caralho! Caralho! Tô aplicando aqui, hein? Pronto! É agora! Vou ter que ir lá iniciar o outro... Nossa! A galera subindo ali, mano! Caralho! Tá porra! De dois lados! Caralho, de louco! Você vai ficar sozinho aí mesmo! Mandando o carregador! Tira um tiro nele! Vai, gelou! Vai, gelou! Vai, gelou! Vai, gelou! Eita! Aquele lado acabou de parar! Parou de vir! De cá também, de cá também! 1 minuto e 32! Opa! Tão safado aqui, velho! Ixi! Vixe! Olha o safado aqui, mano! Vixe! 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 Ajuda em nós, de louco! Vixe! Caralho! Que legal! Tá porra! Tem mais pé que eu bate! Ai! Tá porra! Ó a bicha que entra no chão! Ai! Fora! Ah! Ah, sua safada! Caralho, tem um monte dela! Mano, tem um monte! Tem um monte da bicha que entra no chão! Atrás de louco! Atrás de você! A beijo deu um chute na sua bunda. Eita porra! É velho, me deu uma rasteira aqui mano. Ó o beijo que explode, ó o beijo que explode vai explodir em mim. Ai fudeu, ai fudeu Bahia. Da cover um pro outro, da cover um pro outro. Deixa eu fico ai na ponta, eu to só me meta. Meu deus, tem que reiniciar o negócio lá vei. Vou lá reiniciar, vou lá. Fica tentando cover aqui, não tem ninguém aqui aparecendo. Só vamos de louco atrás de você. Matei, matei, matei. Operador! Operador em funcionamento de novo. Ó, tem mais uns caras ai hein. Não tô vendo. Eu tô aí? Munição zero! Me ajuda! Caralho, tá cangarnar de fumaça aqui velho, achei que vai fazer alguma coisa. Tá aqui! Tem munição! Não, tô sem munição. Não, tô sem munição. Caralho, eu preciso de munição, não tem munição. Tem munição, tem munição, tem munição. Peguei a munição, peguei a munição. Uh, pelo bem da galera! Uh! Lá embaixo, do lado da vida, do lado da vida. Corre galera! Eu tô sem vida! Dá uma vida! Ai meu Deus, peguei, 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 peguei! Me proteja agora! Me proteja o cabelo! Obrigado! Bora, 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 bora! Olha os bichos aqui! Desculpa, bora, bora, bora! Meu Deus! Tá bom? Meu Deus! Ufa, nossa, não passei daqui, consegui! Mano, eu não tô nem vendo os bichos entrarem aqui, velho. Aqui em cima tá mais de boa hein. Porra, aqui tá de boa também. Não tá mais. E aí tá difícil aí, ôi? Que isso? Ei, meu Deus. Ajuda! Ajuda! Ajuda aqui, ajuda aqui. Caralho. Não, pode ir pra aí, pode ir pra aí. Tá de boa, tá de boa. Granada frag dele. Você já ajudei, Êngelo? Não. Ganha aí. Olha, é muito assim, mano. Vai lá, eu vou ajudar ele. Vou, 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 peraí que tem uns mim aqui no meu. Vou, 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 vou. Vou, 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 vou. Vou, 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 vou. Vou, vou, vou. Olha o outro lado, Loco. Olha aí, os dois aí, Jão. Você vai, tá, eu vou parar aqui. Nossa, que isso? A bicha me deu um voador aqui, velho. Caralho, tô cegão. Caralho, o meu tá explodindo, velho. Caralho, o meu tá explodindo, velho. Nossa, bicha. Calma aí, calma aí. Acertei a bicha. Ai, meu Deus. Socorro, 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 socorro. Tá indo lá pra cima. Deu certo, deu certo. Acabou a munição. Protege essa daí. Perdemos. Caralho. Caralho, nós somos lixo demais, hein, velho. Eu sei que tinha que ter tachanka, mano. Tinha que ter tachanka. Eu tava bem pouquinho. Nossa, mano. Meu Deus.